Napoleão E coçava a barriga Napoleão Era o tal que na briga Escondia a mão E coçava a barriga Oba, oba, oba Napoleão Também tinha a mão boba Oba, oba, oba Napoleão Tinha a mão boba Tira a mão boba daí Napoleão Era o tal que na briga Escondia a mão E coçava a barriga Oba, oba, oba Napoleão Também tinha a mão boba Oba, oba, oba Napoleão Era o tal que na briga Era o tal que na briga Escondia a mão E coçava a barriga Napoleão Era o tal que na briga Escondia a mão E coçava a barriga O Nick Música O Nick Legenda Adriana Zanotto